E aí família, tudo bom? Muitos caem na ilusão de achar que a melhor opção sempre é uma moto de alta cilindrada. O que em muitos casos não é verdade, mas em outros, não muitos, dá certo. E é isso que eu quero tentar explicar aqui pra vocês, com a minha experiência. Não que eu tenha feito uma escolha equivocada de moto, de alta cilindrada, mas a minha experiência observando e orientando algumas pessoas na hora da compra de uma moto. Em alguns casos, alguns inscritos tem, vamos criar uma situação aqui, tem 20 mil reais. 20 mil reais aqui no Brasil é uma grana, né galera? E aí quando a gente pensa que uma moto de 250 cilindradas custa 20 mil reais, e os mesmos 20 mil reais você pode pegar uma moto de 700 cilindradas, você colocando um pouquinho mais, claro, entre 20 e 24 mil reais, você pode pegar uma moto de 700 cilindradas, entre 600 e 700, dá uma diferença gigantesca. Só que essa diferença, ela pode fazer um estrago no seu bolso, e também estragar muito a sua experiência no motociclismo, por alguns motivos, e aí são esses motivos que eu vou dar agora. Muitos de vocês estão com a grana na mão, estão com 20, 15, 20 mil reais, e aí fazendo pesquisas vocês acabam achando a exemplo de uma XT-600, bem antiga, e aí vocês prestam atenção, vem, fazem os cálculos, vem que você pagando uma XT, pô, meu irmão, tá passeando na faixa da esquerda, e aí é complicado, hein. E aí vocês fazem os cálculos, percebem que uma, pô, uma XT-600, moto que sobe parede, e uma Landeer 250, pô, eu vou na XT, claro, vou na XT. Só que é o seguinte, é o barato que sai caro, em alguns momentos, em algumas situações. Eu já fiz um vídeo falando que algumas motos antigas valem a pena, mas, também eu deixei claro nesse vídeo, que motos antigas, elas valem a pena pra algumas pessoas em específico, a entusiastas, colecionadores, e só a maioria, ou pessoas que estão com pouca grana. Só que às vezes é o barato que sai caro. Por exemplo, se você vai pegar uma moto dessa, uma XT-600, para fazer uso urbano, rodar todo dia, para se deslocar para o seu trabalho, precisa de economia, afinal é seu único, seu único veículo, né, em tese. Você precisa de uma moto confiável e econômica. Eu sei que muito tiozinho aí, muito fã bobão aí, que não entende o que a gente fala, e agora eu estou pilotando, eu não tenho como desenhar, e aí fica seguindo paixões, né, os caras ficam nervosos quando eu falo alguma coisa da motinha do coração deles. Mas a verdade no e cru é essa, uma XT-600 sai caro, sai bem cara. É uma moto que vai consumir bastante, vai precisar de manutenção preventiva constante, e isso aí é caro, tudo custa. Então quando você pega uma Lander nova, mesmo sendo uma moto bem mais fraca, bem mais fraca, ela vai te dar menos dor de cabeça, vai te dar menos manutenção, tudo bem quando você pega a zero, você tem aquelas manutenções obrigatórias, que a marca, a concessionária, te faz levar a moto pra fazer e pagar, mas galera, se você pensar que em cinco anos, o que você vai gastar, menos do que uma moto usada, uma moto que já tem 20 anos, a exemplo da XT-600, galera, bota na ponta do lápis, tá, vale a pena, você vai ter, numa Lander, uma moto mais nova, e eu não estou falando só zero quilômetro não, pode ser uma Lander bem mais nova, uma Lander 2016, 2017, enfim, mas eu estou falando mais de motos que saem muito mais barato, e de alta cilindrada, então muitos acabam levando em consideração a cilindrada, a potência da moto, e não levando em consideração o que vem junto com isso, que são os custos, uma moto mais antiga, geralmente você vai achar motos mais baratas, as motos mais antigas, as motos mais rodadas, que já estão no momento de fazer, troca de peças, essa troca fica cara, muitas motos, já saíram de linha, muitas motos você não acha a peça fácil, outras você acha, como a XT-600 que eu falei, dá para achar a peça fácil, as peças, elas são mais acessíveis, mas custa, porque você tem que fazer a manutenção, quanto mais antiga a moto, mais ela requer manutenção preventiva, então, esse é o ponto, em alguns momentos, há exemplo de você que precisa de um veículo confiável, e econômico para o dia a dia, não vale a pena, a alta cilindrada, uma moto de alta cilindrada, com aquele valor sedutor, e você pensando, poxa, o cara com um saquinho de negócio do lado de fora, ah, ô carro de baiana, e lá, ah, viu, parece saquinho de bosta, do lado de fora, e aí, quando você faz a conta, é um barato que sai caro, e aí, você levando em consideração, somente a cilindrada, meu amigo, minha amiga, você vai se lascar, então, não pense nisso, não pense, que às vezes, você tendo, um valor legal, pega-se uma moto de alta cilindrada, gente, eu estou sendo muito, genérico, nessa situação, eu sei que existem, várias situações, muitas variáveis, há exemplo, você quer uma moto, você tem 20 mil reais, vamos lá, vamos botar o valor aí, de uma Versys X300, eu vou dar um exemplo, tá, já um pouco diferente, você tem uma Versys X300, e aí, você quer uma moto, para viajar, para viagens, ok, a Versys X300, é uma moto muito boa, para viagem, é uma moto de 39 cavalos, bicilíndrica, manutenção cara, beberrona, para uso urbano, mas para viagens, até vai, mas ela tem aí, o consumo de uma moto, dessa aqui, e aí, vamos parar e pensar, pô, eu vou numa Versys X300, que custa 30 pau, zero quilômetro, ou eu vou numa, Transalp 700, que já está aí, com seus 15 anos, parece a resposta fácil, né, mas não é, em muitos casos, você tem que levar a Transalp, para uma pré-compra, você tem que avaliar, na minha opinião, quando você compra uma moto mais antiga, 15 anos, 20 anos, não o caso da Transalp, que geralmente, você vai achar uma moto aí, de 12, 15 a 12 anos, você tem que tomar muito cuidado, fazendo a pré-compra, para você saber, qual a procedência da moto, o que precisa ser trocado, porque, às vezes, você pega uma bomba, então, galera, a minha sugestão, a minha dica, é que, em muitos casos, você deve pensar, não na cilindrada, não na possibilidade, de você, tendo uma grana legal, comprar uma moto de alta cilindrada, mas sim, qual o propósito, que essa moto vai te, qual o propósito dessa moto, e o que ela vai te trazer, em economia, em custo-benefício, não olhe, simplesmente, a potência, ou a cilindrada, você pode se dar muito mal, tá bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, e isso se aplica, em qualquer estilo de moto, pode ser uma moto esportiva, pode ser uma street, uma naked, uma moto trail, não importa, o que vocês tem que pensar, é sempre no custo-benefício, e qual o propósito, em alguns casos, vale a pena você pegar uma moto mais antiga, pagando ao invés de você pegar uma moto zero, sim, em muitos casos, vale a pena, mas na grande maioria, que as pessoas tem uma moto só, para uso, para uso urbano, para um propósito mais econômico, não vale a pena, tá bom, não se iludam, simplesmente, pela cilindrada, ou pela potência, tá bom, beijo para vocês, olha o capitão Barbosa ali, a gente está indo agora, para Guimarães, para o evento com os inscritos, tá bom, beijo para vocês, e até amanhã, valeu. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.